O que é isso? O que é isso, pai? Opa! Tá na bordada de rotina, viu? Deixa comigo aqui. Dá haver alguma coisa? Não, senhor. Não, nada? Nada. Nadinha? Nadinha. Nem foi de trabalho. Puxa o nome dele, hein? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Opa, esses coisas da Silva. Aqui tá dizendo aqui que o senhor tem dois homens em cima e um latrichu. Não. Eu não. Pode ser um nome parecido. Diz que aqui o senhor cometeu esse homem em cima aqui com três ovão. É, dois, né? Não sou nem rendido, pai. Deu costurada aqui, ó. Tem que levar o bike preso. Tá adulterada, tá adulterada, bike, pai. Não, quer mentir pra não, pai? Não, peraí, segura aqui. Olha aqui pra mim, olha pra mim. No meu olho. Quando começa a mentir, ó. Escuta aqui, ó. Ó. Tup, tup. Tup, tup. Tá ouvindo? Isso aqui é o som da verdade. Quando você mente pra mim, não adianta, pai. Eu não tô mentindo, não. Tem certeza? Tenho sim. Olha aqui no meu olho. Absoluto. Fala na verdade. Tá mentindo, não? Tô não. Tenho certeza. Tenho certeza. Tá adulterada a bike dele, você sabe, né? Você fuma? Você fuma? Não. Só pra gente resolver isso aqui de outro jeito, né? Bora pro baú aqui, só nós. Aonde? Baú? Baú. Vem cá, não quieta aí. Bora. Dá a mão. Dá a mão. Já falei pra você que malandro não vacila. Já falei pra você que malandro não vacila. Malandro não cai nem escorrega malandro.